Seu caráter, seu jeito de ser, agir ou falar. Seu caráter, seu jeito de ser, agir ou falar. Seu caráter, seu jeito de ser, agir ou falar. Canto a morte, cante a morte e agir ou falar. Seu caráter, seu jeito de ser, agir ou falar. Ouvir a dor, só o pé, quenvir ou falar. Cante a morte e agir ou falar. Amém. 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 Amém.